O que é a rodoviária? O que é a rodoviária? O que é a rodoviária? E já está protocolado um novo requerimento, porque ele está iniciando agora esse serviço de escoramento e investindo 433 mil reais para fazer esse escoramento. Só que, a partir de janeiro, esse serviço aqui provisório de escoramento é para ser entregue até agora, hoje é dia 18, para ser entregue até agora dia 20, dia 20 é sexta-feira. Inclusive, passou numa emissora aí, eles até marcaram lá que iriam cobrar da prefeitura dia 23. Então, agora, se é um trabalho provisório, se é um serviço provisório, e já em janeiro tem uma licitação para a revitalização da rodoviária, então eu questionei por que não aguardou mais um pouco. Porque está investindo, Miguel, quase meio milhão de reais agora para nada. Paliativo. Paliativo. Só que é o seguinte, alguém pode falar assim, ah, mas é porque é o final do ano, mas... Gente, nós estamos há 10 meses com a rodoviária sem funcionar. Então, agora do dia 20, se entregar dia 20 esse serviço provisório, se entregar agora até janeiro, são mais 40 dias. 40. Ou seja, você colocar 433 mil reais... Para uma coisa que vai ter uma obra definitiva em 40 dias. Isso que eu questionei, e é esse requerimento que eu estou enviando para o senhor prefeito, para que explique, não para esse vereador, explique para a população. A população quer saber, e é um direito. Claro. E o prefeito precisa se explicar. Então, eu enviei a informação referente às verbas destinadas às obras emergenciais e da revitalização. Agora, volta ao normal o fluxo de pessoas, os ônibus, com essa reforma emergencial, pode-se dizer que volta a vir ao normal até que se iniciem as obras definitivas, vereador? Então, Miguel, por isso que eu pedi... Ou ainda vai ser uma coisa... Por isso que eu pedi explicação. Porque se é um escoramento, e depois tem a obra que vai ser definitiva, acho que a partir de janeiro vai ter que novamente... Para, interdita... Para, interdita, vai lá para o... Para o puxadinho. Para o puxadinho. E aí, mas quanto tempo? E quanto está se investindo? Então, se é emergência, porque você pode alegar ali para uma obra maior, então existe... Realmente precisa ser feita a licitação, beleza? Agora, emergência por emergência, meu Deus do céu, logo após o acidente que foi em fevereiro, se era apenas para ser provisório entregar à população... Fizesse de imediato. Se eu pudesse fazer, então, essa emergência, esses 400 mil reais imediatamente, porque dinheiro tinha, porque eu tenho os documentos, a média mensal que entra ali para a rodoviária gira em torno de 150, 180, 200 mil reais por mês. De taxa? De taxas. De embarque? É, meu irmão. É um dinheiro... Uma boa receita, né? É, é uma boa receita. E esse dinheiro é para ser usado para aquele fim, para aquela finalidade, não é para outra coisa. Só que está sendo usado para outros fins. Porque você dizer, quando eu fiz a solicitação para o Ministério Público, pedindo, então, que enquanto não fosse entregue, as obras fossem entregues da rodoviária reforma, que ficasse, então, sem a cobrança, porque se você não tem o serviço, então, não pague. Você anda de ônibus, você paga sem andar de ônibus, não? Se eu estou indo trabalhar, eu não vou de ônibus, eu vou pagar aqui, está aqui o dinheiro do ônibus, eu estou indo de carro, estou indo de bicicleta. Você não faz isso. Você paga se você vai usar. Então, não está sendo usado, eles estão pagando. Então, nem precisaria depender de licitação. A própria emergência da situação ali, a demanda do povo e o dinheiro do caixa da rodoviária pagaria. Esse custo emergencial. Como eu estou sem entender, eu tenho o direito de entender também, Miguel. Por que você olhou assim para mim? Não. Eu também não estou entendendo. Eu não estou entendendo, por isso que eu fiz o requerimento. Aliás, eu quero acompanhar a resposta do seu requerimento para que eu entenda. Essa resposta chegando, claro, nós informaremos a população. Você, daqui a pouco, está chamando novamente para fiscalização pública e você vai falar assim para mim, vereador, e a rodoviária? Com certeza. Então, a população também que está nos assistindo, está nos acompanhando, acompanha nosso mandato, pelo Face e pela mídia de forma geral, vai saber por parte desse vereador, assim como tem sido informado, de todos os documentos que nós encaminhamos, de todas as informações que solicitamos, o documento que foi para o Ministério Público, que tudo nós falamos e tudo está disponibilizado no nosso Face, está disponibilizado no gabinete, está tudo registrado, todas as nossas falas aqui na Câmara, tem tudo, ou seja, da parte desse vereador e de outros vereadores que também têm cobrado, têm falado no mesmo tema, têm buscado uma resposta para essa questão e, sem dúvida, a população precisa realmente estar informada. A população não pode ficar assim, ninguém sabe, porque o que nós temos na nossa cabeça é o seguinte, não adianta questionar, não adianta perguntar porque não tem solução. Não, não, tem solução sim, a população tem que cobrar, tem que falar, tem que alertar e a população, a Câmara aqui, a gente tem disponibilizado todos os meios, agora foi disponibilizado também o aplicativo, né, então... Contato direto com os vereadores. Contato direto com os vereadores, esse vereador também está, está também com essa ferramenta, então, ou seja, não, se a pessoa não sabe, ela não sabe porque não quer, né, porque o que nós temos feito, o que nós temos falado é para a informação chegar até você e você é testemunha, você que tem nos assistido, tem nos acompanhado, é testemunha disso. Então, infelizmente, tem algumas pessoas que deixam a coisa caminhada do jeito que quer e isso não pode, o mandatário, o político, de forma geral, prefeito, vereadores, deputados, senadores, o governador, presidente, ele não pode simplesmente fazer o que está na cabeça dele, não. Eu sou cobrado, né, o prefeito é cobrado, o Ministério Público cobra da gente, então, nós trabalhamos de forma que as coisas possam ficar bem claras para os senhores. Vereador, queria agradecer a sua participação, mas antes, claro, o seu recado final para o nosso telespectador. Ok, o meu recado, mais uma vez, agradecer pela oportunidade, Miguel, de estarmos aqui compartilhando e sempre à disposição, né, pela mídia, enfim, pelo telefone 36259509, é o telefone do gabinete desse vereador e, meu, muito obrigado por, mais uma vez, você estar nos acompanhando. Nós aqui agradecemos o vereador Nilton Ramos, do PSD, e agradeço a você, em especial, que sempre nos acompanha pelo Canal 4 da NET, pelo site novo da Câmara, camarataubaté.sp.gov.br, pelo YouTube, pelo aplicativo, como disse o vereador Nilton Ramos, desculpa para não saber o que acontece em Taubaté, você não vai ter mais. Não tem. Não tem mais. Obrigado pela audiência, até a próxima. Obrigado. Obrigado.